Loja S2 Magazine, sua loja na internet Na prateleira minha coleção de destilado Num pé de guerra de ar com meus vizinhos do lado Daqui pras quatro é luz, sua janela vai tremer na rua toda Desculpe minha lombra, ver doce a insônia Pois quem dorme sonha, quem vive realiza e eu elevo o nível Não se pode esperar tudo, menos isso que cê tá pensando agora em um resumo É muito mais que uma longa história pra contar É o sabor do desprazer e a aurora É como um beijo com gosto de vodka Porque aprende cedo a fugir da lógica Tem como o maior medo da rotina metódica E vi que o segredo de uma vida só...